Respeita a minha história Antes de bater no peito, julgar, baixa a bola, procure saber que eu sou minha trajetória Não foi da noite pro dia, da água pro vinho, eu confesso que demorou Eu, eu, sou do tempo que o asfalto era fora de cogito Salve, salve rapaziada, vó pra nós, Estevão Milgrau aqui na voz, diretoria da Graete SP Começando mais um vídeo pra vocês, vou pedir pra vocês deixar o like no começo do vídeo, certo? Era pra mim ter vindo filmando, mas devido a chuva não deu pra mim Eu vou mostrar pra vocês que tá chovendo Salve, essa aqui é a minha madrinha Simone Quero que você, eu vou deixar o link do Instagram dela, Simone Bola Benos Aí vocês podem estar chamando lá e seguindo e comentando que vim pelo Estevão Milgrau E vou estar mostrando um pouco pra vocês aí das camisas Não vai estar levando aí, certo? Qualidade que fala, né? É isso aí rapaziada Aí, se você quer uma camisa, me chama lá no Instagram, lá Estevão Milgrau Ou no WhatsApp, tá aí embaixo na descrição desse vídeo Aí, eu sei que tem uma equipe que sempre me perguntam Estevão, onde você faz as camisas? É, eu vou deixar o número, se você quiser adquirir, fazer as camisas Tipo, pra equipe, né Simone? Isso, demorou, mas faz Certo? Então tamo junto rapaziada, deixa o like Estevão Milgrau aqui na voz É isso aí rapaz Aí ó, chovendo Bololô Pelo Mas devido a essa chuva não dá pra nós ir filmando Entendeu rapaziada? Mas aí ó Vai mandar mandando Manda um salve pro canal Certo rapaziada Só o menino bom que tá com a gente Aí ó, Bola Vênus Manda um salve Tá no canal Canal mais chave do YouTube Bola Vênus Ó o trabalho Melhor gráfica De todas, né família? A empresa, família Que também faz as adesivas aí Você quer adquirir esses adesivos Mandar fazer aqui, ó Da sua equipe Logo mais, meu Estevão Milgrau tá pronto Do Graete SP Se liga nos adesivos Ó o nosso Certo família Se você quer adquirir aí, ó Mandar fazer os uniformes pra sua equipe aí, ó Vou deixar aí embaixo na descrição Certo rapaz Satisfação total aí, ó É isso aí rapaziada Acompanha o canal aí Só o menino bom que tá com a gente O Bola Pessoal aí, ó Trabalhando na empresa Sabadão É nóis que voa Tamo junto Deixa o like aí família Bota É isso aí rapaziada Vou barra com vocês Vamos na trechada Vamos na camisa É isso aí É isso aí É isso aí Cheguei Certo Só salvo Costa Vini Pra mandar um salve lá pro canal Seu louco A rapaziada aí Se inscrever Segue lá no canal Lá, Estevão Milgrau O parceiro é inscrito no canal Certo rapaz Segue aí no Instagram Lá, computação insta Vini Silva Certo Segue lá meu parceiro Aí rapaziada Chegou as camisas aí O parceiro do canal Certo E de longe Lá de Guarulhos E é isso aí Seus loucos Segue aí ó Encerrando mais um vídeo Pro canal Espero que vocês gostem Não deu pra gravar muito Devido a chuva Certo Mas é isso mesmo Estevão Milgrau Encerrando mais um vídeo Pra vocês Se gostou do vídeo Deixa o like Certo rapaz Se não for inscrito Clique aí embaixo Se inscreva E ativa as notificações Até o próximo Até aí Salve rapaz Falando logo na voz Recife Pernambuco Mandar um salve O meu sou maravilhoso Meu parceiro Estevão Milgrau De SP Essa aí Estevão Tamo junto Meu parceiro Parabéns 50k no canal Olha que maravilha 50k logo mais 100 mil Aquela plaquinha chave A chave de 100 mil Essa aí meu parceiro Tamo junto Satisfatório Você merece muito mais que isso E logo mais 100k E aquela plaquinha chave Por um milhão E assim vai Essa aí tamo junto Quem não conhece meu canal Se quiser conhecer o link Vai estar na descrição Do canal do Estevão Fernando Vlog Recife Pernambuco Tamo junto Parabéns Estevão Você merece Meu parceiro Salve salve Rapaziada Tô passando no canal Do parceiro Estevão Milgrau Humildade total E hoje ele bateu 50 mil likes Tô passando aqui Pra desejar um parabéns De coração Ele merece Muito mais E se Deus quiser A gente tá chegando 100k Parabéns aí meu parceiro É nóis Tamo junto Satisfação total Cachorro magro É nóis Nunca se esqueça Beijo Salve salve rapaziada Do canal do meu parceiro Estevão Milgrau Pra quem não me conhece Meu nome é Mike Junior Certo Tem a broizinha aí Dê aquela pausa aí Nas entregas Só pra estar parabenizando Aí meu parceiro Pelos 50 mil inscritos No canal Mano Parabéns cachorro Tamo juntão Você merece muito mais Que isso E vamos que vamos Rumo a 100 mil Demorou? É nóis Salve família Só do Grau na Voz Primeiramente Passando aqui Rapaziada Pra parabenizar O Estevão Milgrau Nosso parceiro E mãe Agradecer essa parceria Que a gente teve Que o moleque é chato Alcançou 50 mil inscritos Metade do objetivo Pro ano que vem 100 mil é nóis Tamo junto Boa família Grau Monstro na Voz Aqui Tô do canal Grau Monstro Certo Queria desejar os parabéns Ao Estevão Milgrau Que bateu 50 mil Certo E é nóis Precisa de nóis Desde o início Tamo aí na carreira Como canal parceiro Na descrição Vocês vão na descrição E acompanhem todos os canais Que tá na descrição Certo? Estevão Meus parabéns 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 Parceiro aqui Mano Constantino Parabéns Segue lá Constantino Milgrau Tamo junto Tamo junto rapaziada Parabéns Estevão E todos os inscritos Do canal Estevão Milgrau Tamo junto E a rapaziada Grau é Arte SP Valeu Salve salve Estamos Milgrau Que tá na voz É o Diogo 13 da Leste Fechadão Estevão Milgrau Passando aqui Pra parabenizar Por essa meta Que se alcançou 50 mil inscritos Quero deixar aqui Registrado Que eu te desejo Toda sorte do mundo Que você conquiste Todos os seus objetivos Rumo a 1 milhão 1 milhão 2 milhões 3 milhões E nós tá juntos Tá fechado Parceria sem limites 13 da Leste Grau é Arte SP Estevão Milgrau Tamo junto Salve rapaziada Aqui em Oca 13 da Leste Certo Tamo junto Tamo aí Para parabenizar Nosso parceiro Estevão Milgrau Um canal Vamos pro progresso Parceiro Você merece Hoje É só grau E aí rapaziada MC Black na voz Passando aqui No canal Do Estevão Milgrau Se inscreve Deixa o like Sempre Porque a humildade Desse cara Vai levar ele Muito mais além 50 mil Parabéns de verdade Meu parceiro De coração Tamo junto Vai Do parceiro Estevão Milgrau Aí 50 mil Inscrito Dá atenção lá Família Se inscreve no canal Deixe aquele like Que tá ligado Só vídeo pesado Melhor Canal do Youtube Só meu rapaziada Eu mesmo Estevão Milgrau Passando rapidão Também aí Pra me dar Parabéns Rapaziada 50 mil Inscrito no canal Tudo com vocês Só tenho a agradecer A cada um 50 mil Inscrito no canal Continua acessando Estevão Milgrau Vamos buscar mais uma métrica 70 mil Inscrito no canal Entendeu rapaziada É isso aí Estevão Milgrau Vem aqui Agradecer de coração E mandar um salve Pra todos Os inscritos no canal Beijão no coração Com a parte de sua Vem só Vem todos Cada um Vamos juntos Tê Só Deus sabe o quanto eu já sofri Tudo que a gente passou Obrigado pra coroa Eu te amo Olha Ai caralho Ai caralho Tchê é louco Nossa parceira Ai caralho Ai caralho Nossa caralho Nossa caralho Nossa caralho Aonde nós chegou, valeu a pena esperar Vou ter apenas sonho, hoje podemos desfrutar A favela puxa o bonde